E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, bora pra mais uma casa, casa de Libra, do Doku de Libra, que aqui jaz, porém, muito útil aí pra liberar o Yoga do Skiff de Gelo do Campos, de Aquário. E é isso aí, um abraço e bora pro vídeo. É louco. Bora pra casa de Libra, mano. Na sétima casa, a casa de Libra, Seja e seus amigos encontraram o Yoga preso em um Skiff de Gelo. Mas, dizem que o Skiff de Campos é inquebrável, invulnerável mesmo ante o poder de vários cavaleiros de ouro. Seja nada podia fazer. Seria possível salvar Yoga? Eles lutaram para descobrir. De repente, a armadura de ouro de Libra apareceu, aquela que deveria estar com o mestre ancião de Shiryu. Por que a armadura de Libra? Por que ela apareceu? Meu mestre, ele deve ter enviado a armadura para que salvemos o Yoga. Muito obrigado, mestre. Se você separar a armadura de Libra, ela tem tonfas, espadas, nunchacos, lanças, bastões de três seções e escudos. Ela é composta de doze partes. Porém, os cavaleiros de Libra somente podem usar quando eles consideram a causa justa. Desde tempos antigos, os cavaleiros de Libra são chamados para julgar seus companheiros. É exatamente por esse motivo. Tá certo. Muito obrigado, mestre ancião. Eu vou tirar o Yoga daí em um segundo. O Cisne vai estar com a gente de novo. Mais uma vez. Juntos! Conseguiu! Yoga! Seu corpo está frio como gelo. Seu coração está quase parando. Temos que fazer alguma coisa. Vocês vão em frente. Estamos sem tempo. Pode deixar. Posso salvar o Yoga sozinho. Tá certo. Tá. Vamos continuar então. Boa sorte com o Yoga, Shun. Vou elevar o meu cosmo ao máximo. E usar o calor para aquecer o corpo do Yoga. Isso deve ajudar. Queimo o meu cosmo para salvar aqueles que me importam. E é assim que deve ser. Mesmo que eu morra, juro que vou salvar você, Yoga. Isso foi a casa de livro. É... O que é o caleiro que me importam. Queimo o que é o caleiro que me importam. É...